Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, continuando aí a sequência de vídeos sobre a atualização aí do Clash Royale. Hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse vídeo, porque vem aí pra vocês 6 novas cartas no jogo. Uma carta comum, uma carta rara e uma carta épica. Além disso, vão vir 3 cartas lendárias, que eu não vou poder mostrar agora pra vocês. Mas em breve, muito em breve, eu vou mostrar também quais são essas 3 cartas lendárias. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque o próximo vídeo do canal vai ser esse vídeo aí mostrando as 3 novas cartas lendárias. Então beleza galera, vamos ver aí como que vão funcionar essas cartas novas aí. Vamos começar primeiro aí com a carta comum nova, que é essa carta espíritos de fogo. Já tô mostrando ele aí na tela pra vocês, o meu espírito de fogo tá no nível máximo, nível 13, porque eu tenho aí o aplicativo de desenvolvedor do jogo, então eu posso colocar que carta eu quiser no nível que eu quiser aí. Galera, como vocês podem ver aí, essa carta vai jogar essas 3 bolas de fogo no chão, que vão andar muito rápido em direção aí às torres inimigas. E assim que ela encontra uma tropa, um grupo de tropas, um desses 3 espíritos vai pular em cima dela, causando um dano em área, e os outros 2, se essas tropas aí morrerem, vão continuar indo até encontrar outra tropa ou uma torre inimiga. Galera, os espíritos de fogo batem tanto em tropas terrestres quanto em tropas aéreas, então é uma carta aí que vai funcionar muito bem contra grupos de servos, grupos de goblins. Essas tropas aí com pouca vida, com certeza os espíritos de fogo vão ser uma carta muito boa pra ir contra essas cartas, e essa é só a carta comum que vai ser lançada, galera. Imagina aí o que vem com as cartas raras, épicas e lendárias. Galera, a segunda carta que eu vou mostrar aí pra vocês é a fornalha, e eu tô mostrando aí uma fornalha nível 11 pra vocês. E essa fornalha, galera, vai ser relacionada aí com os espíritos de fogo, vocês podem ver aí que na descrição dela a fornalha gera 2 espíritos de fogo ao mesmo tempo. Também faz umas panquecas divinas. Mano, não entendo essa zoeira do Clash Royale que eu não acho graça nenhuma, mas beleza, demorou. Vamos ver como que ela funciona aí na partida. Galera, a fornalha é uma construção, você vai colocar ela na sua arena como um edifício aí de defesa, e ela vai ficar de tempo em tempo jogando 2 espíritos de fogo que tem exatamente as mesmas habilidades aí da carta espíritos de fogo, então vocês já sabem como que ele funciona, a fornalha simplesmente vai manter aí invocando vários espíritos de fogo durante a partida. Com certeza vai criar aí muitas estratégias tops e modificar bastante o jogo também. Galera, a terceira nova carta do Clash Royale vão ser os guardas. É uma carta do tipo épica, então você já pode ler a descrição dela, 3 irmãos esqueléticos e destemidos com escudos. Derrube os escudos e só sobrarão 3 irmãos esqueléticos e destemidos. Pra variar, uma descrição aí que era pra ser engraçada, mas eu não achei graça nenhuma, e a carta aí vai funcionar da seguinte maneira, galera. São 3 esqueletos com um escudo e primeiro de tudo você tem que destruir o escudo dele pra depois dar dano no ponto de vida dele. Ele vai custar 3 de elixir pra ser lançado na partida, ele tem muito menos ponto de vida que tem vida no escudo, então é um escudo bem forte aí que ele tem, e a vantagem do escudo é que ele pode tomar um dano de, sei lá, 5 mil de dano se existisse aí no Clash Royale, ele pode tomar esse dano que ele não vai morrer, ele vai somente perder o escudo dele, então esse escudo aí vai funcionar muito bem contra algumas cartas aí do Clash Royale, e em breve eu vou trazer outros vídeos falando aí mais desses guardas, porque eles vão ser muito úteis depois dessa atualização, e não tem muito segredo, provavelmente vocês já entenderam aí como que vai funcionar então essa nova carta épica, e é isso aí galera, pro vídeo de hoje o que eu tenho pra falar aí da atualização são essas novas cartas, carta comum, carta rara, carta épica, espírito de fogo, fornalha e guardas. Galera, se vocês tiveram alguma ideia que eu não falei nesse vídeo pra utilizar essas tropas novas aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai ser bom de fazer uma estratégia top com essas cartas aí, espírito de fogo, fornalha, guardas, como eu já falei vão ter outras 3 novas cartas no jogo que eu vou trazer num vídeo mostrando pra vocês aí, se inscreve no canal aí, fica ligado, marca pra receber notificação, porque uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aí, uma dessas 3 cartas, meu parceiro, na hora que eu vi, nossa mano, meu Deus, não vou nem falar nada que eu não posso falar, só posso falar quando foi o próximo vídeo, e tamo junto galera, like no vídeo aí se você curtiu, comenta aí alguma coisa, e é nóis, tamo junto, canal PlayHard, valeu, fui. E aí e aí e aí e aí e aí Tchau.